Hey, what's up família? Ligada no canal Gang97, William Borges na área para mais um react e trazendo hoje o novo som do KidMC, sempre aqui com o feat do Paul Elson e Altifrido, acho que é assim o nome do mano, é um áudio e vamos ver como é que isso está. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fortificar no alcance. Sem mais enrolações, vamos a isso, family! Hey, é um trap, é uma produção do Mario Flow, olha até o som subir o Mario Flow. Hey, qual é o som no refrão? Sempre bem armado e cheio de mania, Papa abençoa toda a família, olho no espelho e vejo o meu pilha, gravo o bang em cima da viola, de conta que afinal é respeito que andava de volta, das a nível diferente e poder perceber que tu gostas, de fingir que não senti, então toma essa bofa das costas, seu pai te lembra que essa chica é nossa. Me movo como se fosse um sniper a disfarçar a face, que quando atira treme com game e deleta, qualquer hipótese de virar um eco, falha com um fake, qualquer hater, o endereito, tentam abrir a goela, mas falam com respeito, Sabem da roupa esteja Que trago no jogo e a minha rigidez Não chegam meus pés Não fizeram o que um gajo fez Obras já se contam desde E em cada álbum só marcou vitórias Há poucas baixas nessa trajetória Grandeza mora quase nos 40 Só que a carreira ainda é promissora Olha mais, vejo como me envolvi demais Tanto importância, malucos que só queriam me tirar a paz Tanto fiz que agora, tanto faz A cena que manda é pra quem me curta O resto não interessa mais Estou distante a dezenas banais Sem nenhum tempo para buçais Pois tenho metas Incorrgível, tretas Uma só faceta Direção certa Ai, tá mandou bem Que DMC, só de se reivindicar Papa abençoa toda a família Olho no espelho e vejo morpilha Gravo bem em cima da viola De conta que a final é respeito Que andava de volta Das a me ver de frente E poder perceber que eu posso gostar De fingir que não sente Então toma essa bofa das costas Seu pai te lembra que essa chita não está Nossa, força Se queis tentar Vai, força Brossa, força Não está Mas de cama nos treça Pensar Não é problema Que queres comigo Se testar o balde Não estira Seja quem for do caminho Oh Ah, ah, ah Todos os dias na corrida Ela me chama Não me chama Olha a forma de cantar duro Duro tipo um comando Tamaki Não entendi Sempre bem armado e cheio de mania Papa abençoa toda a família Olho no espelho e vejo morpilha Gravo bem em cima da viola Dei conta que a final é respeito Que andava de volta Das a me ver de frente E poder perceber que tu gostas De fingir que não sente Então toma essa bofa das costas Só pra te lembrar Que essa chita é nossa Vai Ok, ok Uma produção do Mario Flow É, que dê-me sim, mano A emergir na vibe do Trap Ok Oh Buddy Novo trabalho do Kid MC Com fit do Paul Nelson no refrão E Alto Freed Acho que é assim o nome do mano Não conheço bem Mas acho que é assim o nome do mano Yeah Nova vibe É um É um novo caminho que o Kid MC está Está a traçar Né Yeah Já sabemos que o Kid MC é o homem do Boom Bap É um incorrigível Yeah Agora está Mergulhado nessa nova vibe do Trap Né É coisa É importante É importante Olha, mano Eu curti desse novo trabalho do Kid MC Mesmo não sendo Aquela cena que ele nos habituou Que é a cena do Boom Bap Mas aqui Ele traz aqui Dois artistas da nova escola Que estão em extinção Que é o Paul Nelson no refrão E Alto Freed Ou Alto Freed Acho que é assim o nome do mano Não conheço bem Não conheço bem O nome dele Mas acho que é mesmo assim Yeah E estou ligado que ele é o Que ele é membro dos Mobus Yeah Ele é membro dos Mobus Analisando esse material do Kid MC Nessa nova vibe do Rap Que o Trap Não está nada mal Tá vendo O pessoal está aí a comentar Ah Que o DMC Se esforçou muito Tá da ver Yeah Pra conseguir Pra conseguir fazer essa música E Vi alguns comentários Dizendo Ah Tá descompassado Não sei o que Mas por acaso Eu não senti Nenhum descompasso Acho que é a habilidade Que ele tem Yeah Tá da ver Ele trouxe aqui algo também Que lhe caracteriza Que a força no drop Tá da ver E eu já vou falar disso Diz mais pra frente Ele mostra aqui Que Pelo menos eu consegui perceber Nessa música Que ele mostra Que possui várias habilidades E técnicas Tá da ver De adaptação A qualquer vibe Dentro do Rap Como artista Eu 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 vejo que É importante Tá da ver E Espelhar isso A nova geração Hoje em dia Hoje em dia O pessoal Consome muito pouco O Rap Pesado E quando Os Os Rap Da old school Conseguem trazer Uma letra mais pesada Uma cena Que o pessoal Possa Sentar E refletir Por cima Por cima Dessa nova vibe Eu não vejo mal Nenhum Até Até por outro lado Dá um novo Entendimento A coisa Porque Muita gente Rotulou A vibe do trap Como sendo Algo descartável Ou seja Quem faz Esse gênero Não Não tem mensagem Tá da ver Eu acho que Quando artistas Com Que nós temos O conhecimento Que são Rap Muito pesado Na escrita Que são Rap Que Conseguem trazer Aquela mensagem Que o pessoal Se identifica Aquela mensagem Que o pessoal Consegue refletir Tá da ver Eu acho Que é É É É É É É É É Importante Começando A falar Sobre a letra Mano Ele reafirma Que continua Calmo Vai fazendo As suas Coisas Devagar Sem pressa E no movimento Ele se move Como um Sniper Sniper E com cara Disfarçada E quando menos Se espera Ele lança Um Desculpa Em pessoal Ele lança Um novo Benga Para estremecer Com o mercado E apagar As chances Do pessoal De dizer Que ele é Um rapper Fraco Falhado Ou mesmo Um rap Falso Também Que Dempsey No seu verso Ele vai Adverte Certos Certos Reiras Dizendo que Os indiretas E os indiretas Tentam Abrir a Garganta Mas falam Dele com respeito E também Sabem bem Como é que Ele funciona Realça Que os seus Feitos No rap Ainda não Foram Alcançados E a cada passo Que ele vai dando Vai multiplicando Suas vitórias Está sem tempo Para coisas Banais Está focado Na sua Na sua cena Tem metas E o que ele não Quero neste momento É estar envolvido Em tretas Eu sinto que Ele usou muito bem O flow dele Começou com Algo que ele identifica Que é a força No dropping Eu disse que Ia falar sobre isso Depois ele entrou Na vibe Do trap Onde ele mandou Muito bem Sinto que Superou Esse desafio E também Acredito que As expectativas Dele foram Alcançadas O fit Do Outfred Outfred Não tenho Assim muito A dizer Porque Ele é um rap Que particularmente Não acompanha Mas nesse som O verso dele Não senti Que está Muito expressivo Mano Requer Um mínimo De esforço Para entendê-lo E a forma Dele de rimar É muito diferente Está a ver E há por exemplo O verso do Que deme Se eu consegui sentir Mesmo o Paul Nelson Também no refrão Consegui Consegui sentir Consegui Apanhar Cada coisa Cada coisa Que eles iam dizendo Já o O verso Do Outfred Outfred Não consegui Sentir assim Muito bem Porque ele tem Assim um flow Muito Muito fechado Está a ver Ele é do Ele é do Rap De rap Porque Como é que eu posso dizer Não digo Que é uma linguagem Muito expressiva Mas é tipo É a forma Dele de cantar Está a ver Aqui eu vejo Que não consegui Apanhar assim Muito do que ele Do que ele foi Foi cantando Ou dizendo O refrão Do Paul Nelson Mano Olha Sobre esse refrão Também do Paul Nelson Acho Analisando Com Analisando O título O título Do som Sempre aqui Com aquilo Que o Paul Nelson Colocou no refrão É para Não sei Mas eu senti Que Está a ser Muito fora Daquilo que é O Daquilo que é O título Do som Está a ver Eu acho O que ele foi O que ele foi dizendo No refrão Eu não consegui Tipo Fazer um Casamento Fixo Com o título Desse som É É Minha visão É minha visão É minha opinião Já não consegui Não quero dizer Que o refrão Está mal O refrão Não está mal Ele está lá Com a sua qualidade Está lá Está lá Na vibe Tem um compasso Mas só O que ele disse Está a ver É o que eu senti Assim que Não existe Uma Uma grande ligação Está a ver Com o título Da música Com aquilo Que o Dempsey rimou E com aquilo Que o Outifrid Outifrid Rimou Está a ver Eu não consegui Ver assim Um grande casamento Mas no geral A cena está fixe Gostei Espero que vocês Também Tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Sagrada Esperança Minha banda Rodo Deu de novo Estamos juntos Em nós Ah Quero pedir desculpas Ao pessoal Que estava à espera Do vídeo Que eu prometi Falando da treta Entre mostra Vezes Leonardo Frize Mano O vídeo vai sair Esta semana Padrão hip hop Do jeito que vocês gostam Espero que Vocês Curtem Essa cena Estamos juntos Em nós Eu Fui Toda família Toda família Olho no espelho Vejo Mopilha Gravo Bem Encima Da viola Dei conta Que afinal E respeito Tchau 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 Tchau